Se prepara, você vai dar um passeio numa jaqueta, aliás, jornada na jaqueta, vem cá, tipo jornada nas estrelas. Tá vendo essa jaqueta? Não tá vendo, mas eu vou mostrar legal. Olha que jaqueta linda, tá? Essa jaqueta é importada, certo? Do Uruguai. Aqui, olha, lã, lã de primeiríssima qualidade e na manga, couro, couro legítimo, tá? Olha que jaqueta lindona, eu vou mostrar, é muito bonita. Quem tá trazendo isso pra você é o Jairo aqui, ó, da Redwood. Oi, pessoal, tudo bom, Jairo? Tudo bem? Legal. Olha, é o seguinte, como eu disse, ela é feita no Uruguai e exportada, inclusive, para os Estados Unidos. Dá uma olhada aqui no selinho dela, certo? O preço tá especial, você não vai pagar uma fortuna como pagaria em outros lugares. Primeiro, deixa eu falar da jaqueta. Ela tem, nessa cor aqui, ó, cinza com preto. Aqui, ó, cinza com preto de novo, mas com couro, como é que chama esse couro? Esse aqui é o couro de vaca curtido. E esse aqui? É o couro de vaca chamó. O chamó, tá? Tem também azul e marrom, tem esse azul marinho e clarinho, né? Branco, né? Branco gelo. Sim, branco gelo, tá? E totalmente preta. Agora você deve estar pensando, tá bom, vou pagar o quê? Uns 80, mais, por aí? Não, você vai pagar 49.600, é isso? 49.600. 49.600 à vista. Se tiver com um pouquinho de dinheirinho, ele facilita em dois pagamentos iguais de quanto? 28 mil? Dois sequinhos de 28. Você acredita? 28 mil, dois pagamentos de 28 ou então 49.600 à vista. Agora o detalhe, se o Senna ganhar no domingo, ele baixa mil cruzeiros. Tá valendo isso? Se o Senna ganhar, depois da corrida pode passar aqui, tá baixado mil cruzeiros no preço da Você ouviu, né? Se o Senna ganhar, você vem correndo e ganha mil cruzeiros em cima dessa jaqueta, tá? Até as sete horas da noite. Até depois da corrida. Então anota aí, Redwood, facilita em duas vezes iguais, o preço tá muito bom, meu, você não pode perder, tá? Domingo tá aberto das 10 da manhã até as 7 da noite, promoção até sábado, o endereço é Alameda Franca, 184, esquina com a Pamplona. Vem pra cá, pessoal. Telefone 283-0054, agora, vai. Vem pra cá, pessoal, vai. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá, pessoal. Vem que tem.